Salve família, a Rafa aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Então família, é o seguinte, saiu o vídeo de atualização aí no dia 17 de março, mano. Saiu mais ou menos a 5h15, por aí, eu tava arrumando tudo. E no vídeo agora aqui a gente vai tá dando um react, mano. Eu vi um pedacinho e mano, no comecinho aqui vai ter muito xingamento, mas tá em inglês mesmo, então por mim tanto faz que vai tá fazendo aquele pi. Mas, vamos tá reagindo aqui, a nova atualização, e vamos ver se The Enlightened 2 realmente vai sair agora no ano de 2021. Então galera, é o seguinte, não se esqueça de tá deixando o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda novidade de The Enlightened 2 eu vou tá trazendo aqui pra vocês, certo? E também, não se esqueça de me seguir lá na Twitch, eu tô fazendo live lá na Twitch de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite, eu tô fazendo uma livezinha lá, tô jogando qualquer tipo de jogo, tô jogando vários jogos lá, então eu vou tá sempre jogando alguma coisa. Sendo assim, eu vou dar início aqui no trailer aqui de atualização, e vamos tá assistindo junto aqui, e vamos ver, mano. Eu tô muito ansioso, tô arrepiado, mas vamos que vamos que o negócio vai tá insano, hein? Tapland. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ou dê uma f****** demo, meu Deus! Ok, todo mundo, nós temos uma mensagem. Nós entendemos que você é chato, mano. Papo 10, a musiquinha deu uma arrepiada. Todos nós aqui colocamos o nosso coração para oferecer um jogo que você vai continuar jogando por meses. Nós vamos estar prontos para começar a falar sobre Dying Light 2 muito, 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 muito. A toda a equipe precisa de confiança e apoio, como isso nos motiva. Especialmente agora, quando as circunstâncias são difíceis para todos. Nós somos orgulhosos de ter tênis fãs como você, não importa como expressão suas sentimentos. E apenas para você, aqui é um pequeno snippet do que vai. Por favor, mantenha com nós apenas um pouco mais e mantenha segura. Obrigada. Gameplay. Nossa, que top escorregando, mano. Nossa, mano. E aquele... aquele bicho, mano. Nossa. 2021. Isso aqui, eu parei aqui, mas eu tinha visto isso aqui, ó. Acho que lá no Discord dele eles estão querendo que a gente faça algumas perguntas e até que a gente vai estar selecionando algumas para estar respondendo. Então, vamos ver se eu deixo o Discord aqui na descrição do Dainlight. Mano, vai lá e comenta e, mano, se responder vocês me avisam, por favor, mano. Mas vai lá e comenta. Comenta muito no Discord dos caras, mano. Olha lá, ó. Dainlight 2, olha lá, ó. Mano do céu, eu quero voltar na parte aqui. Esse é o que nos motiva. Ele falou Brasil, quer ver, ó. Especialmente agora, quando as circunstâncias são difíceis para todos. Nós estamos orgulhosos de ter fãs tão devotos como você, não importa como expressam seus sentimentos. E, apenas para você, aqui é um pequeno snippet do que está acontecendo. Pensei que era Brasil. Por favor, espera mais um pouquinho. Mano, eu acho que significa isso, mas... Mano, deve ser esse pouquinho, mano. E aquele bicho que apareceu, parça? Que monstro é aquele, mano? Mano, que monstro é esse, cara? Deixa eu dar uma reduzida aqui. Puxa, não ativou, mano. Mano, que monstro é esse, parça? Esse é um zumbi, mano. Mas por que ele tem essa mutação? Essas pernas parecendo de aranha, cara. Estacionamento, aí é o volátil. O volátil viu ele. Acho que ele foi mordido. Ele está sofrendo alguma mutação. Mano, esse 2021 que vai deixar muitas respostas, muitas perguntas. Aliás, será que realmente vai vir 2021, cara? Será que logo mais a gente vai ter a data de lançamento do Dying Light 2? Velho, que trailer, mano. Que trailer. Que trailer. Que trailer. Já vou deixar o like. Não se esqueçam de deixar o like. E cara... Agora é só esperar, gente. Vamos esperar que provavelmente eles vão trazer mais novidades do Dying Light 2. Vocês mesmo viram. Mano, acho que é muita gente que xinga eles, cara. Se fosse um estúdio BR mesmo, você ia ver o tanto de gente que ia estar xingando. Mas pelo que a gente viu ali, deve ser muita gente que xinga eles, cobrando. Porque desde 2018, quando foi anunciado e até agora nada. Já estamos em 2021 e até agora nada. Mas acho que isso vai deixar muitas perguntas mesmo. Então vamos esperar que qualquer novidade eu vou estar trazendo para vocês. Mas, velho, cê é louco. Eu tô muito feliz com esse trailer, mano. Tô muito feliz. Mas... Rapaziada, o vídeo eu vou parar por aqui. Mas... Cara... Mano, hoje na live, mano. Na live de hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Mas... Enfim, família, mano. Muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal. Compartilha com o amigo. Ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades. Que tudo que sai do Daylight 2 eu vou estar trazendo para vocês, certo? Mas... No momento é isso. Muito obrigado mesmo pelo seu acesso. E até o próximo vídeo, meu parceiro. Ó... Que vem o Daylight 2, hein? Tchau!